Olá, sexto ano, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula de produção de texto do quarto trimestre, referente ao texto 2. Então, o que nós vamos fazer nesse texto? Nós vamos escrever uma carta. Vocês já viram alguma coisa lá no capítulo 15, nas páginas 298 e 299 da apostila de língua portuguesa. Então, dê uma revisitada lá, dê uma olhadinha para vocês poderem produzir essa carta para mim. Então, escrever uma carta para um amigo comunicando que você irá estudar no exterior no próximo ano, tá? Então, assim, como nós não temos envelope, né? Nós não vamos fazer a carta propriamente dita, o que vocês vão fazer? Logo no início do seu texto, você vai colocar remetente, o seu nome e o seu endereço. Não precisa ser o endereço correto, se você quiser colocar o endereço fictício, tudo bem. Destinatário, o nome da pessoa e o endereço. Lembrando que no endereço nós precisamos ter o quê? Nome da rua, o número da casa e o CEP, tá? Que é o código de endereçamento postal. O correio precisa desse código, senão a sua correspondência não chega, tá? Também pode ser fictício esse número, ok? Então, eu comecei ali, vou começar o meu texto. Primeira coisa, remetente, seu nome, destinatário, o nome do amigo com as informações que eu acabei de pedir aqui. Aí, você vai começar a escrever o seu texto. Primeiro de tudo, você precisa colocar o quê? O cabeçalho, São Paulo e o dia, tá? E aí, você começa com uma saudação, né? Caro amigo fulano de tal, tá? E aí, você começa a conversar, né? Começa a escrever a sua carta. Como estou escrevendo essa carta para comunicar-lhe que no próximo ano, eu irei estudar na universidade e tal, eu ganhei uma bolsa de estudo para começar um curso nos Estados Unidos, na universidade e tal. E aí, você vai escrever a informação. Estou muito feliz, por isso, eu gostaria de compartilhar essa informação com você, que sempre me ajudou, sempre me incentivou nos meus estudos, tá? Assim que eu estiver estabilizado lá, gostaria que você fosse me visitar e assim por diante. Quando terminar, você tem que o quê? Dar uma saudação, tá? Fico muito feliz em poder falar com você e espero que esteja tudo bem. Um forte abraço do seu amigo e aí o seu nome, tá? Tudo bem? Então, assim, é para o seu amigo, é uma pessoa que você tem uma certa intimidade, mas no gênero carta, você tem que seguir aquelas regras, tá? De saudação, não é aquela coisa de você estar conversando no WhatsApp, tudo bem? Ah, e aí, beleza? Tal, não, não é assim que nós usamos na carta, né? Então, é uma linguagem mais formal. Então, eu tenho que ter... Então, de novo, eu começo a minha carta com o remetente destinatário, endereços dos respectivos, começo com uma saudação, né? Cumprimentando o meu leitor, coloco as informações que eu preciso e termino com uma saudação, tá? Tudo bem? Muito obrigada por sua atenção, espero que nos reencontremos em breve, um forte abraço, fulano de tal, tá certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa carta, tá? Então, você vai escolher o país, você vai escolher a universidade, você vai escolher o curso, tá? Para poder comunicar a gente. Imagine que eu sou essa pessoa, né? Porque eu vou ser a leitora de todas essas cartas. Então, eu preciso ter o máximo de detalhes aí, tá? Quando você vai, aonde você vai ficar, se é casa de família, se é na própria universidade, se é uma república, tá? Então, eu quero todas essas informações aí. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós tiramos lá no chat. Muito obrigada e até a próxima aula!